Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui para o canal, gente. Vi que está chegando de novo aqui no canal, para você que chegou agora no canal, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E para você que não é inscrito no canal, gente, vai lá, corre, se inscreve-se, ativa o sininho de notificações, deixa o seu super like, comenta aí o que é que achou do vídeo, gente. Então, gente, vamos para mais um dia aqui comigo, né? No dia de domingo, a gente faz o quê? Vai passear e descança, né? Mas o meu é o contrário. Eu vou arrumar a casa todinha para amanhã deixar tudo organizado, porque amanhã eu não vou estar em casa. Amanhã eu vou dar uma saída e vocês vão conferir para onde eu vou amanhã, no vídeo de amanhã, está certinho? Aí eu vou precisar dar uma organizada na casa, né? Deixar tudo limpinho para amanhã, quando eu chegar, não fazer nada, né? Porque amanhã eu vou trabalhar aí muito. Vocês vão apanhar no que a gente também. Vamos embora para mais um vídeo aqui comigo, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar aquele super like aí para ajudar o canal, gente. Então vamos lá, gente, tem bastante coisa que eu estou fazendo. Gente, para vocês aí que é novo e nova aqui no canal, eu mostro aqui a minha realidade. Lembrando para vocês que eu moro em uma casa simples, tenho móveis. Os móveis são simples, não são móveis, mas a gente vai contar, né? Vocês vão acompanhar aqui, né? Comigo, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Vamos lá, deixa de enrolar assim, porque tem bastante coisa para fazer. E por aqui, gente, na cozinha está assim, vou ter que limpar esse fogão de novo. Tem que estar limpando, ó, gente. O que eu coloquei nos buinhos. Aqui eu coloquei o feijão, coloquei o cuscuz e aqui arroz, ó. Gente, vocês me desculpem a qualidade do vídeo. Vocês sabem que aqui essa casa é meio escura, né? Pronto, ficou desse jeito, né? Assim. E aqui está essa bagunça na mesa. Ó, gente, eu pensei que está organizado em tudo. Vou mostrar por aqui. Vocês desculpem o barulho no fundo. A sala está assim. E o quarto está assim, gente. Essa bagaceira. Gente, vocês me desculpem o barulho no fundo, porque... Meu marido está ali mexendo no cara dele de novo. Ele conseguiu ajeitar, só que ficou um barulho meio esquisito. Aí foi lá e mexeu lá dentro. Está lá, minha gente. Não vou gravar porque tem um colega dele lá. Fico meio com vergonha também. Não quero gravar os outros sem permissão, né? E... Ai, minha gente, esqueci o que eu ia falar. A minha nossa tela começou a esquecer ainda. É, eu ia falar que... Mentira, eu não ia falar isso, não. Mas eu vou falar que agora que eu vou começar pelo quintal. Deixar lá o quintal organizado. Para poder ir para casa. Porque sempre eu faço assim. Para arrumar a casa, né? Eu venho da frente da casa para trás. Agora eu vou começar da trás para frente. Para ver se dá uma mudada, né? Vamos lá, acompanha aí, gente. Vou lavar os pratos aqui e organizar o quintal. Vou tentar tirar a areia da gata, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concluí do vídeo da de ontem porque meu celular tá com um pouquinho de problema, gente. Não sei o que é que tá acontecendo com meu celular. Sinceramente, começou a descarregar bem rápido, gente, e a bateria não é apiciada. Eu não apicio a bateria do meu celular. E também ele tá travando, não sei o que é que é. Não sei se é por causa que eu gravo os vídeos. Só sei que ele só tem 32 gigas. Aí meu marido falou que vai dar um jeito pra ver se arrumou outro celular logo, né? Porque já era pra mim tá gravando todo dia. Aí com esse probleminha do celular, aí não dá pra mim gravar todo dia. Eu já tava fazendo uma rotina assim, né? Pra mim gravar todos os dias vídeo pra vocês aqui no canal, né? Mas fazer o quê? Já lá não deu, né? Pois é isso, gente. Vamos acompanhar mais um dia aqui comigo, né, gente? É a minha tradição. Vou cuidar aqui nas coisas. Vocês acompanham aí, né? O resto do vídeo. Se gostar, deixe seu super like, gente, aí. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Ativa o sininho da notificação. E por aí se vai. E não se esqueça de se inscrever também, gente. Eu tomei as minhas rodas do juiz Jesus. Vamos lá. A gente deu um varrinho daqui, ó. Ali no da vizinha também. Que eu gosto de varrer. Que ela varro o meio dos meses. E quando eu varro o tempo. E mas é assim, gente. O dia... Espero que a gata não apareça aqui na porta. Mas é assim, ó. De manhã tava chovendo, né? Por aqui. Mas parou. Agora tá desse jeito. Gente, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Eu falei que ia fazer uma tal coisa hoje e acabar que nem deu. O dia começou já desse jeito. Chovendo. Acabar que era pra Aline vir hoje pra cá, né? Minha irmã. Pra que ir pra minha casa. E a gente ir lá no sítio. Fazer umas coisinhas que vocês iam acompanhar no vídeo. De hoje, né? Só que acabar aqui ontem também não deu certo. Eu gravar. Hoje também não deu certo. Ir pro sítio. Talvez amanhã dê certo. Ir lá no sítio. Então vocês reparem o meu cabelo. Tá muito liso. E é isso, gente. Era pra mim ir pro sítio. Fazer umas coisinhas lá. Que vocês vão acompanhar no vídeo de amanhã. Eu espero que o de amanhã dê certo, né? Se não der, tá lasqueira. Mas é assim mesmo. Pois é, né? Hoje o dia tá desse jeito. Gente, infelizmente. Vou finalizar meu vídeo por aqui. Eu ia mostrar mais coisas pra vocês. Mas tô vendo que o celular não vai dar certo, né? Tô aqui arrumando. Não sei se dá pra ver. Arrumando umas bagaceirinhas daqui da cômoda. Né? Dão numa limpadinha. Aí eu vim finalizar meu vídeo por aqui, gente. Pois é, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar seu comentário aqui embaixo. Então, gente. Esse foi o vídeo, né? Foi desse jeito, mas vás mesmo, tá, gente? Pois é, fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Se o celular deixar também, né, gente? Mas, tchau.